O cara tem um cérebro na camiseta Coincidência é uma coisa que cê não tem nessa cabeça Então agora a gente vai trabalhar, malhar Pra ver se o seu cérebro vai dilacerar, não Agora ganete no pipe, fazendo o freestyle Lidando freestyle, no freestyle Esse é o estilo, fazendo aqui uma rima Eu sou uma tonelada, você é só um quilo E é aquilo, a menina são tipo um tiro Isso é a talento, escolha o vírus Se você pegar a minha doença Você começa a rimar bem, até melhorar a sua crença Que o melhor vença, entendeu? Então que o melhor vença, então que vença eu Perfeito! Sem dizer, cara, tá tirando É, passa do outro lado, freestyle, se dá a voz Já é o familiar Tio, olha do que? E você me acusa Você tem mó cerebrão, só que você não usa Tio, pra você ver, tá complicado Tio, pra você ver que tá embaçado Ó, dois liga na batalha E acabou a prosa É o Pantera negra e o Pantera cor de rosa Tio, pra você ver, é embaçado É complicado, né, mané? Infelizmente, pra você não dar Você vai dar ré Tio, pra você ver Já que Pantera, tio, tá de brincadeira Você no máximo não pode ser um black PC se queira, tio Mano, e olha só Vê se para Prepara Repara Se eu pego sua doença O olho sai da minha cara Vocês ouviram, vocês estão ligados Como é que funciona Pela ordem Barulho para Daniel Garnetti Barulho para Freestyle É isso, um a zero Daniel Garnetti Terminou a conversa, DJ O MC Garnetti é foda, irmãozinho Garnetti é foda, net Com as rimas da noninho Tio, pra você ver Que é foda, net, vet Mas deu pra perceber Se é MC da net Tio, pra você ver Moleque desenrola Infelizmente, tio Na rua, se ele cola Não desembola Na rima Infelizmente, cê abre a boca E então, plateia desanima Tio, pra você ver Tá complicado Que eu colo nesse fang Aqui, tá embaçado Mano, e olha só Não tô de brincadeira Ó Vou te abençoar em top Você sai no peito No pique da capoeira Tio, pra você ver Que agora cê perde a linha Cê tá ligado Que na rima Eu sou tipo Mestre Bastinha Uuuu Quem tem com a referência Pê, pô É isso Se eu merecer Passando aqui o lado O Daniel Garnetti Vai que vai Se o Bastinha escuta isso Ele se xinga Então nesse Bastinha Agora eu dou uma bimba E você sai daqui Rodolfo e cano Agora a M.A.S. Que tá improvisando Você vem com esse papo Black Panthers Falou de rosa e preta Cê na Power Ranger Porque o Brasil assim é cor Nem que você não vê Não enxerga Porque ele é infolor Mas a rima não vai ser dolor Eu vou rimar tranquilamente Porque eu tenho amor E de você eu falo Que eu não pego rancor E vou fazendo aqui A rima e da derrota Vou sentir o seu odor Valejo mesmo em sua senha Presta atenção que aqui Garnetti rima E é tipo a Santa Ceia Cês ouviram Cês tá ligado Como é que funciona Pela ordem Barulho para Freestyling Barulho para Garnetti Barulho para Garnetti Barulho para Garnetti